Saudações a todos. Então, retomando o nosso curso de História do Pensamento Jurídico, a aula de hoje será sobre dois movimentos dentro do período helenístico, que são bem interessantes para se pensar a pluralidade de formas de pensamento que a tradição helenística possui. E vou tentar esboçar algumas relações que o cinismo e o ceticismo possuem em relação à história do pensamento jurídico. Até porque, no caso do ceticismo, é talvez um movimento que talvez mais tenha influência, se a gente fosse pensar, é aspecto da filosofia posterior. Então, a gente vai reencontrar, por exemplo, o ceticismo na tradição moderna, o ceticismo na tradição contemporânea, por exemplo. Muitas vezes, não diretamente, bebendo as fontes do ceticismo pirrônico que nós veremos, mas, em especial, posturas que podem ser descritas enquanto céticas. A gente vai tentar entender, então, esses dois movimentos a partir das suas características próprias no pensamento antigo. A primeira delas seria o cinismo, e até mesmo porque é uma tradição que o sentido comum da palavra, ou seu uso cotidiano, é um pouco pejorativo. Então, quando você faz o uso do adjetivo, você é um cínico, muitas vezes as pessoas fogem ou não compreendem, de certo modo, a questão filosófica disso. Quando você descreve uma pessoa como cínica, é porque ela está se manifestando em relação a um dado da realidade, de forma... porque alguns tendem a confundir o cinismo com a ironia. Não seria bem desse modo. O cinismo seria aquele que afirmaria uma descrição, mas o seu tom de voz, por exemplo, acaba acusando que aquela descrição não é, por exemplo, fiel ou verdadeira. Então, nesse ponto, se aproximaria com a ideia da ironia na utilização da linguagem. Mas o cínico hoje é aquele que se apresenta de um modo, mas, na realidade, é o contrário. E se a gente for pensar o modo como o cinismo antigo se organiza, é exatamente o contrário do sentido atual. O cínico é o homem mais autêntico. Vamos ver, então, algumas questões disso para poder pensar na filosofia antiga. O cinismo está relacionado com a figura de Diógenes, Diógenes. O cão. E o termo grego para cão é Kines. E aí, por conta dessa descrição do apelido de Diógenes, o cinismo ficou com essa terminologia. Por que Diógenes o cão? Aí vai depender da doxografia. Alguns falam que ele era acompanhado sempre de um cão e outros que ele vivia como um cão, ou seja, largado na cidade, comendo os restos de comida que lhe eram ofertados, vivia ao relento. Mas essa é só uma descrição, vamos dizer, muito superficial do que Diógenes trazia filosoficamente, pelo menos a sua discussão. Há alguns debates sobre se ele é contemporâneo, por exemplo, de Sócrates, ou contemporâneo de Alexandre. Para ele poder ser contemporâneo dos dois, ele teria que ter sido, assim, uma longa vida. É mais crível que ele tenha sido contemporâneo de Alexandre, mesmo que a própria vida de Alexandre tenha sido curta demais. E aí algumas anedotas sobre o Diógenes são, assim, extremamente famosas por conta de outro Diógenes, Diógenes Laércio, que eu já falei com vocês, que é uma das principais fontes da doxografia antiga. Então, não confundam esses dois Diógenes. Uma coisa é Diógenes Ocínico, outra coisa é Diógenes Laércio, que é até um autor bastante posterior já da Era Comum. A proposta, vamos colocar assim, primeiro o cinismo, ela se coloca numa posição que aquela cisão que eu já falei para vocês, entre Físes e Nomos, está presente. Ele vai se posicionar, de certo modo, ao lado da Físes. Ou seja, o comportamento humano, ou a boa vida, ou se é possível um acesso à eudaimonia, ele se dá por um comportamento conforme a Físes. Ou seja, viver de acordo com a natureza seria a forma mais desejável, ou seja, a forma mais autêntica de vida. O que o Diógenes está tentando despertar é a questão, às vezes, que pode ser visto com uma certa animalidade, mas que seria, vamos dizer, viver de acordo com os instintos. não propriamente viver sob o império da razão. Vejam que isso é, por exemplo, uma postura que vai destoar, por exemplo, seja da tradição platônica, seja da tradição aristotélica. Então, no cinismo, nós temos muito mais uma volta a viver de acordo com a natureza, com a maior simplicidade, porque a Nomos, também, vejam aqui, um sentido ampliado aqui, a cultura, vejam que não são sinônimos, mas o que a cultura oferece nos afastaria dessa autenticidade. Então, a forma que eu acho mais ilustrativa de poder apresentar o Diógenes é pensando algumas anedotas em relação ao Diógenes que são relatadas pelo Diógenes Laércio, por exemplo. que ele vivia simplesmente com as roupas do corpo e tinha uma cumbuquinha de água que ficava presa na sua cintura. Aí, certa vez, andando por Atenas, ele viu um cidadão tomando água com a palma da mão, em vez de ser a cumbuquinha. Ele olhou para a cumbuquinha dele, pegou a cumbuquinha e jogou fora. A partir disso, passou a beber água com a mão. A anedota pode parecer boba, mas ela representa muito do modo que um verdadeiro cínico se portaria, porque aquela cumbuquinha não era necessária para a sua vida autêntica. Ele não precisava daquela cumbuquinha. Ela estava ali porque ele não tinha, vou dizer, concebido uma forma suficiente, não é a questão de melhor ou pior, mas suficiente para poder satisfazer uma necessidade. E aí, é lógico que tem outras anedotas, como que Diógenes muitas vezes dormia dentro de um barril, residia ali dentro. Algumas figuras pictóricas da antiguidade relatam exatamente isso. E ainda, a anedota que Diógenes, o cínico, caminhava por Atenas durante o dia com uma lanterna, procurando um homem autêntico. E aí, por isso, a questão do cinismo é interessante, porque essa própria imagem, de a luz do dia procurar por algo, depois de ser lá retomada, por Nietzsche, no século XIX, escreve, por exemplo, na Gaia Ciência, o chamado aforismo O Homem Louco, que é a primeira enunciação, por exemplo, do Nietzsche em relação à morte de Deus. Ele usa a imagem do Diógenes, não com os fins do cinismo, existem várias discussões sobre como Nietzsche se apropria, por exemplo, do cinismo, mas essas imagens que essas anedotas do Diógenes apresentam à tradição filosófica são relidas muitas vezes, e uma delas é uma das mais interessantes, que é a questão do encontro, ou do possível encontro, entre Diógenes, o cínico, e Alexandre, o grande. E todos diziam a Alexandre que o homem mais sábio da Grécia era Diógenes, e ele queria conhecer esse homem mais sábio. E ele foi, então, procurar por Diógenes juntos com seus generais e, vamos dizer, a comitiva que acompanhava Alexandre em Atenas, e Diógenes estava lá, deitado no prado, em um prado, olhando para o... tomando um sol tranquilamente. E Alexandre se apresentou como o rei da Macedônia, o grande conquistador, e ofereceu a Diógenes aquilo que ele quisesse. Ele poderia escolher qualquer, pela sua fama, enquanto um homem sábio, poderia escolher o que ele quisesse. E Diógenes simplesmente virou para Alexandre e disse, eu quero o meu sol. Porque naquele momento estava Alexandre fazendo sombra em Diógenes, o cínico. Alguns até atribuem que essa anedota seria uma das anedotas que fazem sentido nessa transformação que houve do uso do termo cínico na tradição. Há, vamos dizer, no sentido moderno, há um pouco de cinismo na forma que Diógenes responde Alexandre. Vamos dizer, tirando essas interpretações à parte, temos no cinismo de Diógenes exatamente um certo afastamento das questões mundanas, das questões da cultura, o poder, o direito, a política, são preocupações menores dentro do cinismo. E é claro que uma filosofia que se coloca, então, nessa oposição entre Físes e Nomos é em afastamento da Nomos. Então, por exemplo, não é uma escola que deixou, por exemplo, doutrina escrita, porque não havia esse interesse. Se a organização institucional, como diferentemente nós encontramos no Liceu de Aristóteles ou na Academia de Platão, o cinismo era muito mais um movimento de modo de vida do que propriamente uma escola filosófica, mas que teve impacto porque, por exemplo, outras posturas vão acabar se referenciando, ou reconhecendo problemas a partir de acusações com o próprio cinismo colocado. E é interessante porque o cinismo, vamos dizer, ele mostra um modo de vida diferente. Alguns modernos poderiam colocar assim, é lógico, uma leitura bem diferente, mas certas tendências minimalistas teriam, no fundo, um certo diálogo com o cinismo, mesmo que sem as bases filosóficas do cinismo. Só para vocês terem uma comparação com questões contemporâneas. Por outro lado, em relação à ética, a gente poderia pensar uma ética dentro do cinismo a partir de, vamos dizer, três ideias a que a gente pode colocar. Tendo uma visão anticulturalista, ou seja, a cultura ou as convenções da Nomos não nos propicia uma ação ética, pelo contrário, viver de acordo com a natureza é que seria o desejável, a cultura só apresentaria certos modos de organização, mas não autênticos, não naturais, portanto. Viver, nesse sentido, viver segundo a fizes, não segundo a Nomos, é a grande questão para o cinismo, e a essência da própria essência humana seria o animal, o natural. Então, viver de acordo, vejam, o animal aqui não quer dizer o bestial, o puro instinto, mas o modo de se portar em, vamos dizer, compatibilidade com a ordem natural. Essa é uma ideia que o cinismo traz, e há um certo afastamento, portanto, dos modos como a cultura se articula. É possível pensar uma justiça dentro do cinismo? Se formos pensar nessa proximidade da ética com a fizes, do direito, enquanto esses, vamos dizer, comportamentos que são perceptíveis por essa ordem natural, talvez o cinismo poderia estar muito mais próximo da tradição do direito natural. Mas pela, vamos dizer, falta de interesse a grandes complexidades sociais, políticas, acaba que o cinismo não desenvolve uma postura, vamos dizer, propriamente voltada ao pensamento do direito. Diferentemente do ceticismo, que talvez seja desses dois movimentos o mais relevante no impacto que tem na tradição filosófica posterior. Vamos encontrar, assim, céticos desde o século III, antes da Era Comum, até bem próximo, vamos dizer assim, do período do que a gente chama de segunda sofística, já dentro do mundo romano, século II até século III, depois da Era Comum. Nem menciona as questões de releituras do ceticismo, como vai acontecer na modernidade, como Michel de Montaigne, por exemplo, ou a própria recepção do ceticismo por Kant, que é uma discussão bem interessante no século XX. E autores, como eu já mencionei para vocês outras vezes, o próprio Odomach Wad, que eu já mencionei para vocês, ele mesmo se coloca enquanto um cético na filosofia contemporânea. Só para colocar assim, vamos dizer, posições em diversos períodos da história da filosofia ocidental, onde o ceticismo reaparece. No século XVIII também tem vários momentos, não só com Kant, porque a leitura do Kant é mais polêmica ainda, mas você tem céticos dentro da tradição do século XVIII. Alguns vão colocar o Bellay como um ceticismo, o Pascal dialogando com certas questões de ceticismo, e até mesmo o próprio Kant, mas que é, de fato, uma leitura não muito aceita, mesmo pelos kantianos. Mas, às vezes, o ceticismo, então, é uma escola que tem uma duração, também longa dentro do mundo antigo, como falei com vocês. A gente vai trabalhar algumas questões aqui. Talvez o grande legado do ceticismo seja uma questão epistemológica, não propriamente uma questão ética. Tem pactos éticos, mas um modo de se portar em relação ao conhecimento. O ceticismo acaba não sendo uma doutrina filosófica sistemática. Ela, por exemplo, tem uma pretensão como o estoicismo. Ela, de certa forma, se opõe ou se tensiona constantemente em relação ao estoicismo. E dois são os principais temas da epistemologia cética que são importantes para a gente aqui. Pensar tanto a questão da epoquê, epoquê vai depender de como se lê, e do probabilismo. Então, alguns vão colocar que o primeiro, e isso vai estar relacionado com, vamos dizer, alguns representantes do ceticismo, o primeiro cético tenha sido Pirro, de Elis. Pirro é um nome bastante comum na Antiguidade. Alguns generais, por exemplo, Romanos, tiveram o próprio nome. A questão é que Pirro de Elis, a datação dele até, vamos colocar, aquele contemporâneo de Sócrates, por exemplo. Não tem fontes, como sempre, não temos fontes fidedignas sobre a periodização de vida. Ele não deixou obras escritas também. Suas doutrinas foram apropriadas por outros autores, e a docxografia trouxe isso até nós. Mas, ficou duas posições dentro do ceticismo que ficaram demarcadas. A questão da epoquê é uma categoria que a gente pode até visualizar depois dentro do vídeo específico, porque vale a pena, façam isso, que é traduzida comumente como suspensão do juízo. Então, o cético que se volta na epistemologia para a epoquê seria, o epoquê, seria a suspensão do juízo. Como nós nos apresentamos no mundo, vamos conhecer esse mundo, nós não podemos ter um conhecimento pleno dessa realidade. Esse conhecimento, ele é sempre mediato. O mediado, por exemplo, ele é mediado pelos sentidos, e os sentidos nos traem, muitas vezes. Nós temos, então, facetas, perspectivas sobre o conhecimento. Então, a gente não pode afirmar em absoluto nada sobre nada na posição cética. Então, se eu não posso afirmar em absoluto uma questão, eu suspendo o meu juízo em relação àquela questão. Para o cético probabilista, que aí vejam que é a segunda posição, nós podemos afirmar as coisas em relações de probabilidade dentro do real. ou seja, essas questões são mais ou menos verossímeis. Eu não posso afirmar em absoluto, nenhum cético afirma nada em absoluto, mas, dadas certas condições e vendo a probabilidade daquela, vou dizer, constância, repetição ao longo de um certo período histórico, eu posso me pronunciar sobre algo com toda a prudência do mundo. Então, veja, o que se opõe ao ceticismo é o dogmatismo. O cético é, por definição, não dogmático. Então, ele não vai se posicionar em absoluto em relação a nada. Mesmo em relação ao próprio conhecimento, porque o cético, ele suspende constantemente a sua formulação de juízo em relação a tudo, até mesmo em relação ao seu próprio conhecimento. Só que esse é o caso do pirronismo mais radical, que, para poder falar, ele deveria suspender o juízo dele em relação ao ato de fala e investigar qual é, por exemplo, a relação da consciência daquela palavra com a sua origem, os modos de tratamento. Ou seja, um cético, pirrônico, radical, ele acabaria não se pronunciando sobre nada, porque ele sempre estaria se questionando sobre o fundamento daquilo. É quase que uma imagem radical, limite, a figura do cético, pirrônico, que se suspende o juízo em relação a tudo. Nem a caminhar os atos mais básicos ele seria capaz de fazer. Não, esse seria um tipo ideal ou irreal de ceticismo pirrônico. A questão que o ceticismo, quando fala de epokê, é exatamente que nós não podemos nos pronunciar em absoluto em relação às coisas. devemos ter uma certa prudência no modo de afirmar em relação à realidade. O probabilismo, já vão dizer, parte quase que de questões empíricas para poder afirmar algo. É interessante porque é exatamente esse ceticismo probabilístico que vai acabar tendo muito mais penetração na filosofia romana, por exemplo. há um elemento importante da tradição cética que é a relação que a doxografia faz dos chamados dez tropos, são argumentos. Tropos são argumentos. Não confundam tropos com topos. Topos ou topoi são lugar, lugares. tropos são argumentos. Então, na doxografia ficam elencados os argumentos dos céticos. E aí, o quinto argumento é referente sobre as instituições e as leis. E aí, faço a citação. O quinto argumento versa sobre as instituições, as leis, a crença dos mitos religiosos, as convenções particulares a cada nação. A mesma ação é boa aqui e má ali. Os persas acham muito natural casar com suas irmãs. Esses motivos são suficientes para não nos pronunciarmos sobre a verdade. Não haveria uma verdade em absoluto, por exemplo, em relação ao direito, em relação à instituição do casamento, porque cada um dos povos, por exemplo, viveria de forma distinta que não haveria um padrão. Veja, uma probabilidade de afirmar um comportamento que fosse comum a todos. Veja, existem semelhanças entre os comportamentos, mas não que o mesmo comportamento seja sempre seguido. E essa é uma discussão que os céticos vão ficar atentos. Existem alguns representantes que são interessantes aqui de mencionar. Eu falei com vocês do Pio de Elis, que é o pai, vamos dizer, o pai fundador da escola, mesmo com toda a obscuridade em relação à sua pessoa. E o interessante é que o ceticismo, eu mencionei isso para vocês na aula de Platão, mas o ceticismo, de certa forma, é uma posição predominante dentro da academia de Platão após a morte de Platão. Os acadêmicos, isso, por exemplo, vai dar título a um dos livros do Sexto Empírico, Contra os Acadêmicos, ele está fazendo um texto que é contra os ceticos acadêmicos dessa tradição. Mesmo que vejam, o Sexto Empírico está lá no século II da Era Comum, da nossa era, né? E esses ceticos acadêmicos estão há três, quatro séculos antes dele, no início já do ceticismo. Os dois principais eram Arquésilos, ou Arsésilaus, vai ser, a transliteração vai variar, em inglês é muito como vocês verem, Arquésilos, e Carnéades. Os dois foram diretores da academia de Platão, posteriormente. Vejam que está exatamente no século IV, ele nasce, mas a produção dele se dá no século III, assim como o Carnéades nasce no século III, mas produz ao longo do século III e já é dentro do século II, vamos dizer, até o período daqui de vida dele é bastante longo comparado aos antigos. E aí, Arquésilos, por exemplo, vai colocar duas questões, Sócrates estava correto, mas em relação a quê? Em relação a tudo? A ética, por exemplo? Não, em relação ao conhecimento. Em Sócrates, a ironia, por exemplo, ela é o ponto de partida para poder apresentar a posição do conhecimento. o cético, de certa forma, na visão do Arquésilos, ele parte da ironia socrática, mas não chega na maíltica, de certa forma, eles param no processo, porque eles demonstram exatamente essa impossibilidade do conhecimento do senso comum, mas não chegam a afirmar em absoluto nada. Então, portanto, também, dentro da visão do Arquésilos, não haveria objetividade para o conhecimento. Carnedes, que vai ser um, talvez, um dos representantes céticos mais importantes, os textos também não chegaram até nós, são só fragmentos em especial. Carnedes foi diretor da Academia de Platão e vai colocar que qualquer conhecimento é impossível, ou seja, nos afirmarmos em absoluto sobre qualquer coisa. mesmo que nunca cheguemos a uma verdade científica ou moral, devemos buscá-la. E essa é a posição do cético em relação à época que eu já falei com vocês. A suspensão do juiz não quer dizer que é uma indiferença absoluta em relação ao conhecimento, é que a gente tem que continuar buscando o fundamento dessas coisas. Então, o cético é o maior questionador dos questionadores, porque ele questiona a sua própria posição de conhecimento. Vejam que essa, por exemplo, é uma postura que vai ser retomada lá na Idade Moderna com Descartes. Muitos colocam que a dúvida cartesiana é uma dúvida cética. Ele parte da época, mas depois, vamos dizer, vai trabalhar outros modos de construção da razão. Mas o ponto de partida é um ponto de partida cético. Só para dar mais um exemplo para vocês como que a tradição cética volta à Idade Moderna e vejam que a tradição francesa no que dialoga com essa recepção. E o interessante do Carneades é que ele vai fazer, vejam que ele é grego, ele vai fazer algumas conferências em Roma. E é um caso engraçado pela doxografia porque ele vai fazer dois discursos em Roma sobre a justiça. Um a favor da justiça e um contra a justiça. O texto não chegou até nós. Nós conhecemos muito mais pela doxografia e neste caso aqui Cícero é uma das fontes. Cícero é um autor que, vamos dizer, transita dentro de um ecletismo. Alguns classificam Cícero como um acadêmico, ou seja, segue a tradição platônica, porque Cícero durante um período vai para Atenas e toma contato. E alguns colocam que Cícero é um eclético, ou seja, ele toma contato com diversas escolas, dialoga, mas em alguns momentos estende o academicismo da tradição platônica e em alguns momentos estende ao estoicismo. E esse caso aqui é relatado também por Cícero. E é interessante porque esse caos do Carnedes de manhã ele pronuncia perante o Fórum Romano sobre a favor da justiça e todos aplaudem ele em relação à justiça e por tudo em comum bem naquela tradição socrático-platônica e depois à tarde ele vai fazer uma conferência contra a justiça para o mesmo público e também sai aplaudido igualmente ou até mais de acordo com a doxografia sobre as suas posições em relação à justiça. E aí tem alguns pontos que são muito peculiares porque, veja, aquela tensão entre físicos e nomes dos sofistas ainda está presente em várias discussões aqui dentro do helenismo e do ceticismo em especial. Se a justiça é uma questão da natureza de físis, portanto, ao invés de convenções nomes, então todos os países em todas as eras teriam o mesmo direito. Ou seja, se houvesse essa pressuposição de que a físis é a que dita o direito, nós encontraríamos o mesmo direito em todos os povos e todas as tradições. Como isso não é possível, o que nós temos da prevalência, na verdade, é das nomes. O que nós encontramos são convenções em relação à justiça. E ele vai fazer uma distinção entre justiça política e que não pensa em justiça política no sentido atual. Aqui é muito mais próximo sentido aristotélico, a justiça da polis aqui. Ou seja, as normas jurídicas que emanavam da polis. Eu vou colocar duas discussões que são interessantes aqui, dois argumentos que ele apresenta. agir justamente quando a injustiça é punida pela lei, isso seria mera prudência do indivíduo. Não seria justiça. Então, não confundam, na visão de Carnedes, não confundam justiça com prudência. Se você age justamente quando a injustiça é punida pela lei, na verdade, você está sendo só prudente para não ter a consequência negativa do direito. Então, isso não é questão de justiça, é uma questão de prudência. E a justiça natural, se agir justamente quando essa injustiça não é punida pela lei, seria um ato de pura tolice. Porque você não é obrigado a agir daquele modo. E aí, é um argumento, veja, que é muito próximo da tradição sofística. Ele pega alguns elementos da tradição sofística e dá uma certa roupagem nessa apresentação dele. Ele vai dizer que o fundamento da lei, e vejo que é um argumento bem sofístico, da tradição sofística, o fundamento da lei se encontra na utilidade. Ou seja, nós agimos de acordo com o direito, com as normas do direito, por utilidade de convívio, senão nós viveríamos em plurum caos. É o argumento, vamos dizer, de protágoras ecoando na tradição cética. mas é muito interessante porque ele também volta no próprio argumento do Glauco do livro 2 da República, porque agir justamente seria contra a si mesmo, vamos dizer, não em benefícios do outro, mas contra o seu próprio benefício. Isso é, vamos dizer, são posições que o Carnê apresenta, então em tese o cientismo não está apresentando nada de novo. Mas há um elemento interessante aqui sobre a questão dos desenhos constitucionais, das estruturas políticas das instituições antigas. E aí é um argumento interessante que está citado também por Cícero na República. As aclamadas constituições mistas, ou seja, modo de organização, veja, eu já falei isso com vocês, relembro isso aqui, a forma de falar constituição na antiguidade é muito distinta do que nós estamos trabalhando modernamente enquanto constituição. Quando existia uma constituição escrita e elas existiram na antiguidade, elas eram muito mais para poder fazer o modo de organização da polis. Então, lógico, isso se assemelha à estrutura de poder ou uma certa divisão de poderes aqui. Eu acho que isso é uma querela muito grande, mas quando se fala a constituição mista nesse sentido aqui da recepção, eram como as cidades relacionavam elementos, por exemplo, monárquicos, elementos aristocráticos e elementos democráticos na sua organização política. O mais belo exemplo disso nós veremos em Roma. A República Romana é uma forma de constituição mista, porque a República Romana possui elementos monárquicos como consulado, elementos aristocráticos com o Senado, elementos democráticos com o povo, em especial aqui na estrutura do Tribundo da Plebe. Nós veremos isso em breve, mas é o, vamos dizer, o grande exemplo da antiguidade de uma constituição mista. Então, as aclamadas constituições mistas reconhecem que é necessário evitar que se dê demasiado poder a um só grupo, ou seja, ou aos melhores, ou ao povo, ou a um certo conjunto de pessoas. porém, isso é a confissão que a desconfiança mútua é natural. Por isso, a injustiça seria não natural. A justiça seria não natural. Se nós confiássemos nos outros e desse poder para um só grupo, isso fosse sentido de forma que é natural dar poder a um só grupo, nós teríamos ali um certo comportamento. Mas, pelo contrário, na realidade, nós encontramos uma mútua desconfiança nas constituições mistas, porque não se dá poder comum a ninguém e divide esse poder. Vejam que existiu divisão de funções nas cidades de Estado gregas e também nós veremos isso, por exemplo, dentro de Roma. Para que nenhum grupo tivesse a hegemonia do poder durante muito tempo para evitar desequilíbrio. E esse é um argumento que as constituições mistas é exatamente a prova que não existe justiça natural. Porque, se houvesse, nós acreditaríamos que a divisão de poder para um grupo levaria justiça para todos os demais pertencentes àquela comunidade, o que não ocorre. Vejam que a posição do cético é bastante realista no final das contas. Ele está tentando ver dados da realidade e fazer juízos de probabilidade nisso. Então, vejam que é possível fazer também uma certa compatibilidade entre a epoquê e o probabilismo. Aquele cético mais radical ou cético pirrônico acaba afastando a ideia do probabilismo. Mas o cético probabilista aceita a ideia da epoquê. Só que ele é mais pragmático. Nós podemos afirmar em relação às coisas porque temos condições de descrever esses comportamentos enquanto possíveis e dizer que aquilo ou, por exemplo, dar o poder para um só grupo seria não natural. Por isso, as condições mistas demonstram exatamente esse critério de não natural enquanto um comportamento de dar poder a um só. Isso é um argumento interessante. E, continuando, um outro, já mencionei com vocês, um outro cético importante que talvez lega a tradição ocidental grande parte daquilo que nós temos em relação ao ceticismo porque, além de cético, ele era um autor que vai se, vamos dizer, se opor a outros céticos e ainda a outros filósofos do seu tempo, a outras tradições filosóficas do seu tempo. E os textos dele chegaram em maior ou menor grau, não chegaram todos. É o sexto Empíricus, que era médico. Tanto que o nome dele não era Empíricus, isso aqui é um prenome dado pela sua profissão de médico. E vejam que, no mundo helenístico, vários médicos vinham da tradição grega. As famílias, as ricas famílias romanas, dentro dos seus escravos ou dentro da relação de clientela, possuíam relações com intelectuais gregos ou com médicos gregos para essa função. E é interessante porque o sexto Empíricus, ele ganha esse prenome e utiliza essa questão porque ele é um dos céticos que trabalha a questão da empiria enquanto uma possibilidade, um guia de probabilidade para afirmar algo. Então, ele não é o cético pirrônico como é retratado comumente, ele é até atrelado ao pirronismo, mas o probabilismo é a grande tônica para ele em relação ao conhecimento. Então, os livros que chegaram até nós que são vamos dizer, o que marca o ceticismo, esboços do pirronismo contra os matemáticos e contra os acadêmicos. E aí, aqui vão ter as principais teses do seu ceticismo. É interessante porque aí essas são até lições que decorrem de uma síntese do próprio sexto Empírico os céticos no geral vão negar a existência de uma lei natural. O direito ele vem muito mais pelas convenções. Então, é a tese sofística agora com o, vamos dizer, o acréscimo de um fundamento epistemológico aqui. Não é porque a nomos é superior a physis. É porque a physis não te dá a base para poder afirmar nada sobre nada. Você vai poder ter certos juízos juízos, mas não todos juízos do modo como se organiza uma pólis. Então, muito mais por probabilidade, acompanhando o movimento histórico. Esse é um problema que os céticos é... Há um substrato histórico, mas não há uma pretensão historicista por parte dos céticos. Mas pela comparação entre os costumes dos povos, nós poderíamos dizer que algo é, vamos dizer, aceita em certo lugar e não aceita em outro lugar, ou dando guias para esse comportamento, mas não propriamente um certo dogmatismo. Então, nenhum cético vai afirmar que a forma ideal da pólis seria uma democracia ou uma aristocracia. Isso depende muito mais da, vamos dizer, da configuração daquela sociedade. Vejam que quando vai se analisar, por exemplo, a história da própria Academia de Platão e a Academia de Platão servia para poder formar governantes, legisladores, príncipes daquele período, vários eles tomaram contato com o ceticismo e, por exemplo, fundaram uma colônia na antiguidade clássica, seja no mundo, em especial no mundo helenístico, era um ato relativamente comum, vamos colocar assim, em relação à pólis. Porque fazia parte da expansão comercial essa criação de colônia. E muitas vezes com novas constituições, com inspiração desses autores que vinham, muitas vezes, da formação acadêmica, no sentido da Academia de Platão, que já tinham direcionamento cético, por exemplo. Então, uma última posição dos céticos que é importante destacar é que não existe bem o mal por natureza, nem justo e injusto por si e por natureza. A definição de bem e mal, de justo e injusto, decorre muito mais de questões sobre costumes, por exemplo, sobre a ordem dada, de configurações próprias daquele povo do que propriamente de um comportamento que decorre da physis. Então, vamos dizer, a cisão entre physis e nomos ela continua nos céticos e eles se posicionam também em relação a que nós devemos suspender nossos juízos em relação às coisas, mas podemos afirmar por probabilidade que não há nenhum comportamento em absoluto que vai definir o que é justo ou injusto. A definição disso se dá. E é lógico que isso pode ser lido dentro de uma linha, por exemplo, de fundamentação do próprio positivismo. não é incomum e nos próprios estudos, por exemplo, Kelsen, que era um grande estudioso da filosofia antiga, tem alguns textos que trabalham, por exemplo, a questão do ceticismo. Não que o ceticismo seja fundamentador do positivismo jurídico, mas quando se analisa a história antiga, o ceticismo é uma posição que se coloca muito mais que as normas do direito positivo são aquelas que foram acordadas mutuamente em dada a ordem social e elas que devem ser seguidas. Não adianta invocar um direito natural que é inexistente ou só uma pretensão que é transvestida com o nome eterno do direito natural. O cético sempre olha com a dúvida ou com uma dúvida constante, recorrente em relação a uma posição de um direito natural. Essas foram brevíssimas lições sobre o ceticismo e o cinismo, que são escolas que marcam e demarcam muito bem o pensamento helenístico e na sua relação com o pensamento jurídico. Ok? Então, até breve. Tchau. 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 Tchau.